Tudo bem pessoal? Meu nome é Maurício, estou aqui com o Jorge do canal Passarote, que vai fazer um vídeo sobre a nossa loja. Espero que vocês gostem. Trabalhamos com ferramentas usadas, peças e acessórios para a máquina em geral. Vamos entrar? Vamos lá! Bom dia, o Monty já apresentou a todos. Eu vou filmar um metal duro aqui para vocês, tá? Que é uma coisa bem especial da loja. Brocas, fresas de metal duro, bits de metal duro. Ó galera, vamos começar aqui, ó. Tem bastante fresinha, né? Muita fresa, muita fresa. De dois milímetros, um e meio, seis, oito. Aqui é por unidade, por quilo, como é que vocês vendem esses produtos aqui? As fresinhas, assim, ó. No caso, por exemplo, até seis milímetros, eu vendo a quinze reais a peça. Até seis milímetros. Passou disso, oito milímetros em diante, até vinte, eu vendo no quilo a trezentos e trinta quilos. Trezentos e trinta quilos. Olha aí galera. Isso, esses bedames são demais, ó. Bedames daí, cara. É de três, dois milímetros. Aqui galera, é uma loja para vocês garimparem. É uma loja para garimpar, tem muita coisa mesmo. Olha lá, ó. Ó, esses bedames eu faço até cinco reais a peça. Cinco reais a peça. Cinco reais. Olha isso, passarote. Broca de metal duro da Mitsubishi. Olha para isso. Dezenove milímetros e meio, olha isso, com banho, afiada. Eu vou pesar para passar o preço, tá? Vamos lá. Olha aí, pesando aí, galera. Vai ser duzentos e onze reais. Duzentos e onze. Essa broca aqui custa mais de mil e quinhentos reais. Olha só, gente. Mais de mil e quinhentos reais. Mitsubishi com refrigeração interna. Interna. Com banho e tal. Metal duro, vidya, né? Show, hein? Olha galera. Isso aqui está quanto? Lima rotativa, essa daqui, desse porte, eu faço a quarenta e cinco reais. Lima rotativa, ó. Aí você tem vários modelinhos aqui, vários designs para você, dependendo do serviço, Show de bola, hein? Olha lá. Essas menores, sai vinte, vinte e cinco. Vinte reais. Essas aqui... Aqui é novo e usado, está misturado. Novo e usado. É para garimpar. É para garimpar. É o mesmo preço. Mas aparentemente, olhando assim, galera, ó. Vou dar um giro aqui para vocês verem. Está zero. Então tem coisa demais. Vamos filmar aqui para vocês verem, ó. Olha só a quantidade de coisa. Aqui tem macho, né? Os machos. Aqui tem machos usados, novos. Olha só. Esse aí é novo. Isso aqui é novo. Esse é um M20 novo. A maioria aqui é novo, né? Desses aqui, ó. Aí tem a partir de quanto? Aqui tem macho de vinte reais, trinta reais, quinze. Olha que show. Sem... É bem barato. Tem... É a casa do revendedor. O revendedor vem muito aqui para comprar, viu? Ó, tem uns castelinhos, troca rápida. Troca rápida, novo. Da ímper. Está quantos castelinhos? Esse castelo aqui está mil e duzentos. Mil e duzentos. Acompanha três suportes de ferramentas. Show de bola, hein? Vamos lá, galera. Vamos dar uma volta aí. Olha. Tem broca. Broca longa de metal duro, hein? Olha só. Essa broca é sessenta reais. Sessenta reais. Machos, M6, tudo isso aqui é macho M6, ó. Usado. Macho M6. Seminovo. Esse eu faço a quinze reais no machinho desse. Quinze reais. Olha só, galera. Isso aqui é? Isso é uma fresa. Uma fresa de... Isso é de metal duro. Olha que show. Interício. Galera, tem uns trinta reais. Nessa faixa de preço. Opa. Agora é um bom. Ó. Tem alargador. Ah, tá bom. Olha que show, galera. É curioso, né? É. Fica isso aqui. Tem dezesseis? Não. Tamo aqui, galera. Na... Cinco oitavo. Na... Paraná 150. É Rua Paraná 150, no Brasil. É cinco oitavo, cinco oitavo. Tem o telefone aí, galera. Aí vocês... Liga aí. Se tiver algum produto que a gente mostrou aqui, se você tiver interessado, manda um zap, que eu vou deixar o zap aqui também na descrição do vídeo. Tá bom? Eles vendem pelo Mercado Livre também, galera. Aqui é só a parte de... De CNC, ó. Tem muita coisa. Olha lá. Viu que é cinquitavo, mano? Esfrezinha esférica. Olha só. Beats. Tem várias espessuras, ó. Olha só. Dezesseis. Dezesseis reais. Tá vendo, galera? Olha essas brocas. Brocas novas, hein? Olha só. Tem brocas... Aqui é nova. Tudo nova. Tudo nova. Aqui eu tô fazendo a cento e sessenta reais. Cento e sessenta o quilo, galera. Olha pra isso. Vamos pesar essa aqui. A galera tem curiosidade de saber o preço de uma broca dessa. É o quê? Quarenta? Duas polegadas. Duas polegadas. Cinquenta milhinhos. Opa, tá aqui. Vamos ver o preço dessa broca, ó. Essa aqui deu... Quatrocentos e vinte e um. Cadê? Dá. Quatrocentos e vinte e um e setenta e seis. Uma broca dessa aqui, galera. E isso porque é o preço mais baixo daqui da Piratininga, né? E tem desconto. Show de boia. E tem desconto. Olha, galera. E se falar que viu o canal do Passarote, ganha mais desconto ainda. Show de bola. Tem desconto. Falou que é do canal Passarote. Descontão. Show de bola, hein? 5% de desconto. Pagando a vista no dinheiro, ainda tem um... Show de bola. Vamos lá, galera. Vamos mostrar mais. Olha lá. Olha, galera. Tem também acessórios pra torno, né? Algumas peças. Algumas peças. Olha lá. Tem. Isso aqui é pra... Aqui, ó. Pra engatar no fuso rosco, né? Aquele que vai no... Isso. Porca bipartida, né? Porca bipartida, né? Que vai no... Romeo e Wimor. Esses aqui. É. Ó, tem bastante. Aí, se você estiver precisando de alguma dessas, dá uma ligada. Qual que é o WhatsApp aqui, pra entrar em contato com a loja? Marca o do Carlos. Carlos. Quer que eu marquei no papel? É, o... Fala o WhatsApp. 9667-9196. 011. É o seu, né? Vai falar direto com você, né? O Carlos. Beleza, galera? 011. E vamos deixar também na descrição do vídeo. Fica aqui embaixo, galera. É só vocês... Clicar na descrição que vai aparecer o WhatsApp, a localização da loja. Entendeu? Tem muita coisa aqui, gente. Vamos dar... Ó, tem umas broquinhas... Fina, de metal. Fininha. Deve ser o quê? 1 milímetro. 1.1. 1.1, essas aqui. Olha a quantidade que tem, ó. Olha a quantidade. Desbroquinha pequena. Tem inserto aqui também, ó. Tem mais inserto. Esses aqui estão a partir de quanto? Esses estão a partir de 3 reais. Ó lá. 3 reais a peça. Tem de cerâmica. Olha que soa. Cerâmica. Novo. Ó lá. Olha a quantidade que tem. A partir de 3 reais, né? A partir de 3 reais. É que tem variação de preço, tá? Mas a maioria é 3. Ó, tem os... Tem os triângulos. Ó, os triângulos. Os triângulos de 22. Essa eu peço 6 reais. Olha que soa. 6 reais essa aí. Tem muita coisa, galera. Vamos... Vamos dar uma volta. É loja pra você vir aqui e garimpar. Olha aqui, ó. Bailarinas. Essa aqui é usada, mas escolhida, tá? Então isso aí é a Canucks. Canucks. Também sai 60 reais da caixinha. A caixinha, 60 é quanto. Show de bola, hein? Bailarina, completinha. ISO 40, nova. Quanto? Essa daqui tá saindo por 890. 890. Mas dá pra conversar. Dá pra conversar, né? Falou que é do canal Passarote. Descontinho. Pagamento à vista. À vista, descontinho também, né? Com certeza. 840. Ó, jogo de pinça, 840. Olha que show, galera. Pinça, porta pinça. Jogo de pinça. Tem o porta pinça solto. Tem solto também, né? Novo, desde o 40, por 180 reais. 180, olha. Brocas novas. Brocas selecionadas, já na medida, brocas novas. Olha pra isso. Broca da Guri, Gidor, menino. É, eu tenho... Gente, é... Fresas novas por 15 reais. Apenas 15 reais. 15 reais as fresas. Essa é zero, hein? É zero. Tudo novo. É 60 reais. Aqui, ó. Isso aí é... Gente, é uma loja... Material feito na Eugoslá. Esses aqui, né? É, mano. Yugoslávia, olha. Olha só, galera. Fresa... De desbaste. De desbaste, né? Essa vende no quilo a 180 quilos. Também é nova. 180 quilos, galera. Deve dar uns 700 gramas. É, essa broca, ela... Essa fresa sai em torno de uns 140 reais. Ela precisa ser 700 e pouco reais, tá? Ó, vou mandar aqui. Tem mais aqui. São fresas de Vudruf. Temos mais brocas. Aqui é nova, adorme. Isso aí é nova. É, adorme. Animorphs 2. Essa é, por exemplo, de 20 milímetros. Olha só. Zera. Zero. Ó, isso aqui... Ó, essa serra. Pegamos um pouco de serra. Aqui isso é raro aparecer. Apareceu. Raridade. Vamos mostrar aí pra galera. É difícil aparecer. Sumiu do mercado essa serra. E essa aqui tá zero, né? Tá zero. Tá bom pra fazer treinamento. 80 reais do peço. 80 reais a peça? Olha só. É 80 reais, galera. Mas tem desconto. Descontinho bacana. Pagamento a vence. Mais desconto ainda também, né? Com certeza. No dinheiro. Show de bola. Vamos andar aí na loja. Olha só o panorama disso aqui, galera. Olha pra isso. Nós estamos começando de dentro pra fora. Ó. Gente. Aqui é loja pra você vir e garimpar. Tem coisa. Eu tava conversando com o seu Maurício aqui. Às vezes tem coisa que a pessoa encontra aqui que tava procurando que nem eles sabiam que tinha, né, seu Maurício? É. É coisa demais, gente. Olha lá. Aqui tem muita coisa. Aqui não foi pro lugar. Fresas novas de Metal Duro. Aqui tem fresas novas de Metal Duro. Gente. Paraná 150. Viu? Paraná 150. Olha, galera. Como eu tava falando com o seu Maurício, né? A gente tem que garimpar aqui. Tem muita coisa mesmo. Ó. Tem também as plaquinhas novas. Vamos mostrar aqui o preço dessa aqui pra vocês. Ela tem 130 milímetros. Olha o preço. 471. Opa. Uma coisa importante. A gente manda pra qualquer lugar do Brasil também. Por Sedex, transportadora. Muito certinho. O senhor faz a cotação, a melhor opção, né? O melhor preço. O Carlos cuida disso daqui. O Carlos cuida tudo isso aí. O Carlos cuida tudo isso aí. Vende pelo Mercado Livre também, né, seu Maurício? Tem alguma coisinha. Tem alguma coisinha. Mas também se a pessoa entrar em contato e achar mais seguro lá pelo Mercado Livre, né? Pode ser. Aí fala, aí eles colocam o anúncio lá. Vou falar aqui com o Carlos. Né, Carlos? Aí vocês colocam o anúncio. Claro que lá tem uma taxinha, né? Que paga pro site. Tem uma taxa. Pode pagar até em 10 vezes lá. Se o cliente escolhe, né? Só que lá, como eu tava falando, tem uma taxinha que... Tem um juízo. É, aí vai ter que cobrar um pouquinho a mais, né? Por causa dessa... Por questões dessa taxinha. Isso mesmo. Mas compensa. É, compensa. Compensa. Porque tem gente que não se acha seguro, entendeu, Carlos? De... Vai falar, tá, gente, aqui é uma loja muito séria. Vocês podem... É garantido, entendeu? Ó, vou mostrar outra plaquinha aqui. 829, de 160 milímetros. Preço bom, viu, galera? Essa aqui de... 250, R$ 1.198. Com desconto de pagamento à vista, galera, ó. Placa nova. Entendeu? Vamos ver essa de... Essa tá 979, de 200 milímetros, ó. Vamos ver essa. Essa aqui tá 2100. Placa de... 315 milímetros, ó. Então, tudo novo. Tudo placa nova, ó. Agora, vamos dar mais uma volta aqui na loja. Ó, tem... Cossinete. Você vem aqui... Esse aqui já é produto usado. Tá a partir de quanto? O quilo? Aí tem... Aí vem na peça, na faixa de 15 reais, 20 reais. Machos. Machos, também, na peça. Os machos estão sempre usadinhos, estão separados. Vamos mandar aqui, depois nós voltamos por lá e mostrar pra vocês, beleza? Tá. Aqui, eu vou... Olha só. Morsa. Essas morsas. Essa aí sai 850 reais. 850. Zera, né? Sem uso. Nova. Ó lá, ó. Essa aqui. Seja uma morsa com mais precisão, essa sai a mil reais. Mil reais. Essa. Tudo morsa nova, galera. Essa. Vê se tem um preço aqui. Essa aqui é a base giratória, né? Tem anel graduado e tudo lá. Tá bacana. Tem graduação e tudo. Essa aqui, ó. Ela tem a graduação aqui, ó. Pra você girar o grau certinho, né? Então, essa aqui tá 1.100, né, seu Maurício? É. Essa aqui, galera, olha pra isso. Tem a graduação embaixo lá também, né? Tem. Ela abre bastante, né? Uma morsa aqui abre bem. É. É grande. Galera, olha o preço dessa morsa. 1.380. Nova. Nova. Zera. Show de bola. Vamos... Olha esse cabeçote aqui, ó. Isso é uma raridade. Olha só. Cabeçote de fazer rosto. A gente pode falar que é um achado. Isso é um achado. Isso é um achado. Gente. De fazer um novo, de mandrilhador. Sueco. De mandrilhador, hein? Faz... Pega... Olha só. Até 2 polegadas, macho. 2 polegadas e meia. Tem as pinças. Um achado. Quanto? Isso é um achado. Esse daí, quanto, Maurício? 3 mil reais. 3 mil reais. 3 mil, gente. Essa é uma peça aqui. Isso é um achado. Esse é um achado. Olha só. Então, vamos pra cá. Aqui tem mais cabeçotes. De rosqueador usado. Cabeçote de rosqueador usado. Faixa de mil reais. Tem uns... 800 reais. Esse castelinho. Vamos lá. Aqui é tudo cabeçote de rosquear, né? Isso. Põe na furadeira, transforma ela numa rosqueadeira. A partir de quanto? A partir de 800. Tem de mil, 800 reais. Galera, é como... Assim, vocês vêm aqui e garimpa. Se você tá precisando, viu no vídeo, garimpa. Falou que é do canal Passarote, tem um descontinho. Entendeu? Vamos ver o que que tem aqui. Aqui é bits. Bits. Aqui é uns bits também especiais. Bits largos, tá vendo? Bits já com os raios prontos. Eu vendo no quilo. Da hora, ó. Esses aqui já trabalhado. Show. Eu vendo no quilo. 120 reais do quilo. 120 o quilo. Olha o tamanho dessas fresas. A desbaste é pra... É. Espeito pra pôr na desfrezadora. As brocas usadas. Mais brocas agora. A partir de quanto? 130 o quilo. 130 o quilo. Essa usada. Broca usada e nova. Ó, tem aqui, ó. E tem desse lado também, ó. Olha que show. Tem mais aqui, ó. Aqui já é a forma escurtida. Faça 70 o quilo. 70 o quilo. Umas mais curtas. Já usadinha também. Isso. Passarote, é legal. Isso aqui é uma morsa? Isso é uma peça de planha. Ah, é uma... Um cabeçote de planha. Um cabeçote de planha. Olha aí, galera. Se você já tem a planha, tá faltando um cabeçote, onde você vai encontrar? Paraná 150. Galera, o seu Maurício tá aqui, ó. Há 50 anos. Há 50 anos ele trabalha com máquinas e ferramentas, né, seu Maurício? 50 anos. 49. Não. 49 já pra 50. É 50 anos. Praticamente 50, né, seu Maurício? Olha que legal. Olha isso aqui, ó. O outro achado aqui, ó. Uma retífica Adriática completaça. Olha só, galera. Os rebolo, com o interno, com as chaves. Esse é um achado. Uma retífica Adriática na caixa completa. Olha que show. Completo. Quanto? Essa tá 2.500 reais. 2.500. Adriática. Ó, outra coisa interessante aqui, galera, ó. Esses mandrilzinhos, tá? A partir de quanto? Ah, 8 reais. Usado. 8 reais, ó. O mandril desse aqui, se for pegar novo, é 30, 35, não? Não, esses não custam tanto. Novo? Talvez uns 20. 20, 20. Não, eu já comprei lá perto de casa, eu acho que eu paguei 30. Dependendo do lugar. Eles só tão sujo, feio, oxidado. Mas é novo. Olha, aproximadamente 8 reais. É, é. Olha só, tá barato, mandril da ROM, ó. Mandril bom. Show de bom. É, um ROM já é mais caro. No geral, é 8 reais. Aham. Olha lá, quantidade de coisa. Essas são peças pra mandiladoras, pra frejadoras grandes. Não tem coisa demais, né? Placas de torno. Olha só as placas. Essas placas de torno de 600 milímetros. Olha só as placas. Pra ROM e Nardini, tá? Olha só. É, rosca 114, 127. Olha. Placa a partir de quanto, essas usadas? Placa a partir de mil reais, 800 reais. Olha só. É tudo placa grande, né? Trezentos e poucos milímetros. É, tem placas aí até mais barato. Aham. Então aqui, galera, na Paraná, 150. Rua Paraná, 150. Olha lá. Essa mesa, a mesa de frezadora, essa aqui, DECL. Olha só. Isso aqui é um divisor? É uma mesa divisora. Uma mesa divisora pra planiladora. Máquina grande. Planiladora. É pesado. Olha só. Olha pra isso aqui, galera. Feça de máquina. Morsas, morsas, morsas angular. Morsas usadas. Morsas usadas. Tem morsas angular. Olha só. Luneta. Luneta pra... Olha só a quantidade. Bomba de refrigeração. Bomba para torno de refrigeração. Torno. Fresa. Garra de prensa. Olha só as garras. Aqui tem esses... Isso aqui é legal também pra você pôr a furadeira aqui, ó. Pôr a furadeirinha, né? Quanto? Pôr, tem 50 reais. 50 conto. Show de bola. 50 conto. Olha o divisor de... De afiador, ó. Olha esse divisor. Uma peça... Show, hein? Ó, aqui a gente já veio daqui. Agora vamos pelo outro corredor. Fechou? Vamos lá. Vamos lá, Carlão. Vamos mostrar. Também temos máquinas, hein? Olha. Furadeiras. Essas aqui já é novas, né? Furadeira nova, usada. Olha só. Uma furadeira dessa daqui, 850 reais. Nova. 850 reais. Zero, hein? Olha essa outra. Quanto é pequena? Quanto? 450, essa menorzinha. Pequena, 450, galera. E essa outra? Essa é levada. Essa é usada por 200 reais. 200 reais. 200 reais. Show, hein? Essa aqui divide também no cartão, né? Divide. Tichor. Olha só. Furadeiras. Aqui já tem máquina de solda, usada. Quanto? 350 reais. 350, olha. Essa é pra... Parcela pelo Mercado Livre, parcela direto na loja, a vista tem um desconto legal. Show de bola, hein? Nas maquininhas aqui, dá pra dividir, parcelar. Uma serra invicta antiga, olha que linda, ó. Essa aqui é uma serrinha vai e vem também. Uma serra vai e vem, 700 reais. 700 reais. Isso. Olha só, galera. 700 conto pra ir embora, hein, bicho? É, preço pra brigar também. Essa aqui tá funcionando. Funciona. É máquina no estado, porém, que funciona. Pode vir, testar. Se a pessoa for de longe, a gente faz um vídeo funcionando, mostra. Essa aqui é pra vender ligeiro, hein, galera? No Brasil inteiro. 700 reais. 700 reais. Olha que show. Tamboreador. Ó. Essa serrinha que você tava falando. É uma serra invicta. Invicta. Máquina antiga, porém, perfeito estado. Perfeito estado, funcionando. No estado, né? Ela vai assim. 1.800 reais. Isso aqui? Comprensor pra poço artesiano. Olha que show. 750 reais. Não tem uso no... Da hora, hein? E é o que a gente tá falando. É preço pra brigar. Aham. Dividir, a vista tem um desconto. Isso é um esmerilho industrial, né? Isso é um esmerilho industrial da Bambose, 2 HP e meio. Ó, galera, nós estamos aqui com... Everton. O Everton. A parte da administração das máquinas é com o Everton, né, Everton? Isso. Aqui na rua Paraná também. Não, no 150. Pode vir e aqui tem conversa boa. Olha, ó. A parte de maquinário é com... Com Everton, né? Isso. Ferramentas é com... Carlos. Carlos. Fechou, galera? Olha lá. Vamos mostrar mais coisas. É uma furadeira italiana antiga. Olha essa furadeira italiana com morse. Funciona perfeito. É igual eu falei. Quer vir até a loja, a gente testa. É de longe. Manda um vídeo sonando. Olha. De detalhe de tudo. Vai com morse tudo. Quanto que tá essa? Essa é 1.600 reais. Caraca, bicho. Essa aqui é pra vender, meu. Ligeiro. Tô no revólver. 3 quartos. Ó aqui, ó. 2.500 reais. Olha só. Se vier com proposta boa, vai embora. Esse tá quanto? 2,5. 2,5. 3 quartos. Tô no revólver. 2,5. Preço bom, hein, galera? Quem trabalha com pecinha pequena aí, ó. Ó, o tambor vibratório. Esse aqui, esse aqui, ele é quantos polegadas aqui no... Ele é passagem de 3 quartos. 3 quartos. Isso é do A25, isso. Uhum. Show, hein? Tambor vibratório pra polimento, pra tirar rebarba. Olha, ó. Tanque de 1 metro por 50, por 30. Olha, ó. Tambor vibratório pra quem... Fazer polimento, tirar rebarba. Uhum. 4.500 reais. Show de bola. E aquela... Aquela é uma curadeira de alta rotação. Ela é alta e baixa. Ela vai de 1.000 a 12.000 RPM. É uma cola, 1.500 reais. 1.500, olha lá. Isso. Essa prensinha. Prensa Ardo, 22 toneladas. Perfeito estado. Funcionando. 7.500 reais. 7.500. Preço bom. Compressor. Compressor 30 pés. 2.500 reais. Funcionando também. Automático. Perfeito. Tudo funcionando, né? As máquinas estão tudo funcionando, galera. Olha lá. Um esmeril aqui também, galera. Quanto? Esse é 800 reais. Um cavalo da Jova. Funcionando. Olha só. Jova. Isso. Base magnética. Pra furadeira. Prensa manual. Olha aqui a base. Quanto que é essa base? Muita gente já procurou pra mim, hein? Essa é só a base. 1.200 reais. Só a base. 1.200 reais. Um imã perfeito. Funcionando. Funcionando, né? Prensa manual de 2 toneladas. Isso aqui é o quê? Isso é uma prensa de estalo. É uma prensa. Essa é uma prensa de cremalheira. 2 toneladas de força. 2 toneladas. 1.200 reais. 1.200. Essa é 1.500 reais. É uma begra. Uma prensa de joelho. Olha que da hora. Então essa é a parte das máquinas, né? Isso. A parte das máquinas é com... O Everton. Com o Everton, galera. Aqui, ó. Na Paraná, um 5.0. Passa. Vou passar. Tem uma prensa hidráulica, né? Prensa hidráulica americana. 6 toneladas. 5 mil reais. 5 mil. Show, hein? Vamos dar uma andada agora pra dentro aqui da loja, galera. Tem também aqui essas... Essa é uma maquininha de solda. Essa é uma MIG. Ela tá sem os cabos, tá? Essa é 1.800 reais. 1.800. Sem os cabos. Aí tem que... Isso aqui é solda também, né? Essa é uma prensinha de calor, isso. É uma prensinha de calor. Essa também. Quanto? Essa é 800 reais cada uma. 800 cada uma. Isso. Isso aqui é o quê? Ó, o... Isso é um contraponto. Um par, né? Um par de contraponto, né? É. Pra retífica... Pra máquina pesada, né? Plânia de mesa, mandrilhadora. Olha só que show. Agora eu vou mandar aqui pra dentro. Tem muita coisa. Gente, aqui é uma loja pra vocês garimpar. Não dá pra filmar tudo, senão o vídeo vai ficar muito extenso também. Não dá pra falar preço de tudo, ó. Pinça, né? Olha só. Pinça de ama, pinça de tráubes. Pinças, média de 50 reais a peça. Ó lá, média de 50. As de tráubes são mais barras. As de tráubes a 25, 35 reais a peça. 35 a peça. Tem coisa demais, gente. Tu é doido, mano. Tem coisa assim. Isso aqui é um paraíso. Ó. Serramenta soldada. Quanto? 13 reais. 13 reais. A partir de quanto? Ela tem as menorzinhas e mais barato? As menorzinhas são 11. 11 reais. As menorzinhas. E no máximo, 13. Não. Tem até de 30. Até de 30. 30 é isso. Essa é 15. Mas na maioria, 13. Olha lá. Aí tá meio fraco. Essa é 15. Aí tem usadinha também. A partir disso aqui para fazer rosca interna, ó. Já tá preparadinha. Tem que saber o grau. 55 ou 60. Olha lá. Aí atrás de você tem... Aqui é os machos. É macho. Usadinho, né? É máquina para você garimpar. Ou é ferramenta para vocês garimpar. Tá vendo? Tem muito macho bom. Você vai olhando aqui, tem muito macho bom, viu? E tem uns também que é para garimpar. Olha lá, ó. Aqui é a bancadinha de macho. Aqui. Aqui, galera, ó. Pistão pneumático. Vamos fazer um panorama aqui para vocês, ó. A partir de quanto, seu Maurício? Olha a porção de pistão. Olha só. Você está precisando de algum, tem que vir aqui. Né? Ver o que te atende. Olha só essa prateleirinha aqui, ó. Olha a porção de coisa que tem, ó. Filmando aqui para vocês verem. Olha. Tem muito pistão. Tem os peãozinhos para a placa, né? É, isso já é mais difícil, né? Isso é... Ó. Isso é mais difícil, mas tem, galera, ó. Ó, isso aqui tá o joguinho. Tem os três, ó. Aí tem que ver qual que é a sua placa, o modelo. Ver se atende, né? Tem bastante dele aqui, ó. Tem mais ferramenta, né? Tem muito macho também. Suportes. Olha o suporte usadinho. A partir de quantos, seu Maurício? Esses aqui? Ah... Aí nessa parte tem suporte até de 30 reais. Olha só. É... Aí é para garimpar. Para bits. Para bits. Para bits. 20, 30. Olha, galera. Também tem... Tem castanha. Três castanhas. Reversivo. Olha só. Tudo. Tem mais macho. Lá dentro. Tem mais macho, ó. Acho que tem mais macho. Tem mais castanha aqui embaixo. Tem muita coisa. Mais macho. Tem mais macho aqui, ó. Broca de cerco. Ferramentas variadas. Ferramentas variadas. Limas. Tem vários tipos de lima. Chaves. Olha. Olha só aqui, ó. Olha só. Mais pinça. Tem aqui brocas de centro. Ó. Quanto é essas brocas de centro? Um. Mais ou menos 20 reais. 20 conto, né? Tudo broca. Da hora, hein? Aqui tem mais um pouco de castanha. Tem mais um pouco de placa. Olha a porção que tem aqui, galera. Olha pra isso. Olha que show. Tem mais aqui, ó. Aqui tem uns... Tem mais broca aqui, ó. Nem foi pro lugar. Broca nova. Tá vendo? Mais castanha aqui, ó. Tem mais um pouco de placa aí no chão. Olha mais a quantidade de placa aqui, ó. Aí você vem aqui e garimpa. Rua Paraná. 150. Olha. Derrosca em tubo. Olha a quantidade. Engrenagem, né, seu Maurício? Pra vários tipos de... Engrenagem tem mais. Olha só. Olha a porção de engrenagem. Olha só. Você vem aqui e tem que garimpar, galera. Tem muita coisa. Não dá pra arrumar, né? Olha só. Olha a quantidade de engrenagem. Tem as lunetinhas aqui pra torno. De bancada. Olha. Lunetinha pequena, né? Essa daí usa... Ó, na parte de trás tem mais engrenagem ali. Vamos lá pra vocês verem. Olha só. Tem nova também, né? Engrenagem, né? Tem 127, 120. Essas são difíceis, né? Uhum. É o que manda fazer. Ó. Aí tem alguma coisa de flan... Polia. Peças pra florizador. Aqui tem flange de placa, né? Ó. Com esses tipos de... Engate. Olha só. Polia. Engrenagens. Ó. Aqui esse corredorzinho é só engrenagem, né, senhor Maurício? Basicamente tudo... Olha só. Olha. Tamo aí com o senhor Maurício. Com as caixas com... Suportes, né? Tipo isso. Aqui, ó. Tem mais um litro lá pra cima. Olha lá, ó. Tem. Mas aqui é basicamente só engrenagem esse corredor, né, senhor Maurício? É. Basicamente. E tem engrenagem em outros lugares da loja. Olha só. Gente, tem coisa demais. Tem muito suporte. Ó. Paraná 150. A loja aqui do senhor Maurício. Olha ele aí, ó. Sim do carro. Melhor preço da região, é ou não é, senhor Maurício? Todo mundo aqui tem preço bom. A região toda merece ser visitada. É verdade. Toda a região. Olha. Marquinhos Pérez, Alemão. Olha só. Todo mundo. Pra vocês terem uma ideia. Já fazendo um merchan também do... Dos colegas. Da galera. Dos colegas, né, senhor Maurício? R. Marquinhos. Olha. Tamo aí com o senhor Maurício. Pessoa... Marquinhos e ferramentas é a Rinal. Show de bola. Você viu aí, né, galera? Que aqui não tem... Não. Né, senhor Maurício? Todo mundo. Tem pra todo mundo, né, senhor Maurício? Tem pra todo mundo. Essas fresas. Ó, tem umas fresas, caracóis também, né, senhor Maurício? Olha lá. Brunidores. Brunidores. Esse é brunidor de... Pra furo. Pra furo. Teve um pessoal que perguntou pra mim. Pra filmar. Olha esses aqui, ó. Aqui é só brunidor? Não. Não. Tem mais aqui, ó lá. Aqui a galera tava perguntando, ó. Pra vocês que estavam perguntando, ó. Eu tô olhando e misturo as peças. Aham. Então é isso aí, senhor Maurício. Tem mais coisa aqui, né? Não tem tanta coisa a mais, mas tem bastante pecinha pra turno traube. Bastante peça pra turno traube. Ó lá. Então fechou, senhor Maurício. Fechou. Tamo aqui, ó. Paraná 150. Vamos filmar o panorama aqui da loja, galera. Quer mostrar o telefone? Ó lá, ó. Vamos mostrar o telefone. Ó. Paraná 150. No Brás. Ó os telefones aí, ó. Só entrar em contato. Eu vou deixar também na descrição do vídeo. Vou deixar o contato na descrição do vídeo. Tá bom? Pra vocês entrarem em contato. E vou deixar o WhatsApp também do Carlos. Fechou? Pra vocês entrarem em contato com eles. Ou liga aqui na loja. Eles estão aqui dispostos a atender vocês. Ó. Então é isso aí, ó. Paraná 150. Olha que show. Você chega aqui, galera. É um paraíso. Você fica bobo. Pra quem gosta de ferramentas, vixi. Então é isso aí, senhor Maurício. Obrigado. Agradece aí o pessoal. Agradeço pela sua gentileza de filmar a nossa loja. Acho que você tá fazendo um serviço muito bacana. E espero que quem assiste esse vídeo faça uma visita pra gente. Fechou. Valeu, senhor Maurício. Galera, ó. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação. E dá aquele like, viu? Ó, outra coisa. Se você não sabe se inscrever. Tá vendo essa carinha que vai aparecer aí agora, ó? Essa carinha do passarote, ó. Vai aparecer agora, ó. Tu. Viu a carinha? Clica aí que já vai direto pra você se inscrever. Fechou? Então é isso aí, ó. Paraná 150. Forte abraço a todos. Fui.